Antes de começar o vídeo, aproveite e se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like nesse vídeo. O chão lutava bravamente ali, tentando a recuperação de passe de bola. O Cruzeiro recuperou e na jogada rápida, clareou na grande área. Arriel, camisão número 17, tira o primeiro zero do placar aqui no morto. Um para o Cruzeiro, zero para o Atlético. A jogada que começou com o Ariel Cabral, tendo espaço, chamando a Dilson para o baile. Achou o Rafinha no meio, o Rafinha deu um passe em profundidade para a penetração dele.